O L.S. Jack tava fazendo tudo certo, só que eles precisavam passar por aquele processo ali de fazer um álbum, viajar pra caramba e correr o sul do Brasil todinho, pra quê? Pra fazer uma base de fã, entendeu? Criar um público. Porque ninguém, porra, consegue nada se não fizer isso, né? E aí quando veio o hit no terceiro disco, aí sim, eles já tinham uma base de fã. Aí a música explodiu e o resto acompanhou. E bacana que o Liber apostou nessa jornada médio e longo prazo, né? Apostou a duras penas, velho, porque o Marquinhos não era mole, não. O Marquinhos tinha que travar lá, porque a porrada comia lá dentro da reunião. Mas pra mim o Liber mostrava, falava, cara, eu tô no vermelho aqui, meu irmão, mas eu tô acreditando. E tal, e os caras tem que entender isso e tal, mas nego não queria saber, né, cara? Ah, porra, porque se eu tivesse na Sony, se eu tivesse na Warner, o caralho, é sempre assim. É, é sempre assim. E o Liber, porra, na batalha, né, velho? Aí conseguimos explodir a parada, porra, beleza, aí...